No Tag de Volta Curizada vamos para mais um vídeo, dessa vez vamos falar de algumas informações aí do mercado da bola do Grêmio. Primeiramente, o Grêmio está atrás de um centroavante e o nome dele eu vou dizer para vocês quem pode estar aparecendo. Porque Diego Souza não deve renovar nesse contrato, ele deve se aposentar agora na metade da temporada e o Grêmio precisa repor um centroavante. Não temos centroavante reserva para Soares. Também vamos falar sobre mais alguns nomes, Aciano que pode estar de saída e a gente vai ver o que a direção fala sobre isso para o Bahia, ele está de saída para o Bahia. E também temos aí informação sobre um jogador argentino que é a grande bomba da noite, um jogador que o Grêmio já estaria estudando há um bom tempo e agora pode ser liberado em julho e o Grêmio pode contratar. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela PagBet, a nossa casa de aposta fechadaça, cotações altíssimas por lá e tu acertando o resultado, eles já pagam na hora e caem no teu PIX. Vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado, depositando aí com no mínimo R$ 1,00, tu já começa a brincar lá legal, beleza? Bora para as informações de hoje então, gurizada. A direção do Grêmio quebrou o silêncio sobre a saída de Tassiano para o Bahia. Alguns dirigentes do Bahia estão conversando com o staff do atleta há alguns dias. Com muito interesse em ter um jogador mais uma vez, o esquadrão de aço tem trabalhado para conquistar a contratação do atleta. Eduardo Gabar, do lado da Gaúcha ZH, a saída do camisa 28 não está nos planos da direção gremista. Entretanto, se o Bahia estiver disposto a oferecer um alto valor pela contratação do atleta, o Grêmio pode negociar a venda do meia. Aqui não é só meia, como é volante, como é lateral, como é centroavante, como é zagueiro. É um jogador versátil que o Renato utiliza muito e seria uma perda grande para o tricolor se o Tassiano acabar saindo do imortal. O Grêmio vai ter uma grande perda aí com o Diego Souza, né? A gente sabe disso, está certo que ele já não é mais o mesmo, está na hora de se aposentar mesmo e por isso o Grêmio precisa de um centroavante. E a notícia é, o Grêmio vai atrás de um jogador para conseguir aí a reposição de um centroavante. Ele está vasculhando o mercado atrás de um substituto para quando o Soares não puder jogar ou quando ele precisar ser substituído. No entanto, o Grêmio tem um jogador na base que pode começar a ganhar chance. O atacante Pedro Clemente, de 19 anos, é o atleta que poderia estar na fila para atuar entre os profissionais. No entanto, a falta de experiência de centroavante pesa de uma forma negativa para ganhar suas primeiras chances com o Renato Portaluppi. Então, o substituto de Soares ainda acreditamos que não seja esse centroavante, esse garoto da base. Ele pode ganhar algumas chances, mas o Grêmio ainda terá que ir ao mercado e contratar um jogador de peso. O que não seja tão caro, até porque o Grêmio já está com diversos jogadores com altos salários aí no elenco e com a ajuda de investidores para conseguir pagar. E tem um outro jogador que é o meia-armador do futebol argentino. Ele vai ficar sem contrato aí no meio desse ano, ali em junho, julho. O jogador é o Matias Rojas. O jogador tem 27 anos de extrema qualidade. E ele, ele é da, joga na Argentina, mas ele é Paraguaiu. Matias Rojas. E o Grêmio estaria junto com outros clubes interessados no Paraguaiu. Matias Rojas. Não somente, então, o Tricolor, mas também tem o Corinthians, também tem o Vasco, Botafogo e até mesmo o Internacional. Estão tudo atrás de Rojas. Então, é um jogador que poderemos aí, de alerta, ligado, porque em breve poderemos ter uma proposta aí do Tricolor. Caso, de fato, o Imortal vá para a negociação do Atlético. As informações de hoje sobre o Tricolor foram essas, gurizada. Deixa o teu like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, que é muito, muito importante, beleza? Em breve trarei mais informações, não só do Grêmio, mas do mercado da bola, do mundão aí que tá bombando, beleza? Eu até trouxe um vídeo ontem sobre a derrota do Grêmio. Infelizmente, aí, as visualizações foram tenebrosas, o YouTube não recomendou e acabei tirando do ar. Mas, e o que a gente deve se ligar é no seguinte, o Grêmio não tem reservas à altura do seu elenco principal. Tamo junto, deixa o teu like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!